O que é isso? Eu vejo você! Mas da monja ele tá sofrendo um pouquinho com o Skagg, pelo que tá dando pra ver, né? Eu prefiro pegar o Hexo Atch primeiro Por que você não tem atenção andar aqui, só pra saber? Passar ali na montanha? Porque eu queria saber... Quer saber não, queria pegar logo isso aqui porque essa daí é mais importante pra ele, né? Se a gente pegar ela com o exército junto vai ser meio complicado Olho do Império Então deixa pra pegar a Picos Mako no final aqui Ele deve tá lá brigando com o Skagg, a gente aproveita e pega aqui e a gente tem uma força boa pra atacar e defender depois Enforce o dragão's will A front line Morreu mais gente nessa resolução aqui do que na batalha que a gente fez lá do Gargalo Armadura do Contemplar do Dragão Os inúmeros horas de jade que adornam a armadura de One Bowl e permitem ver e decidir tudo acerca dos súbitos por meio da regência Relações diplomáticas mais 20 com o Grande Katai Armadura mais 10 Chances de sucesso das ações de heróis e inimigos menos 10% Tempo de recuperação de ferimentos menos 1 E a armadura do Contemplar do Dragão aí Que vai dar resistência de dano 10% Pra gente quando... Durante a batalha toda E mais 4 de liderança E deixando os aliados e morrer a psicologia em volta dele Rebeldes foi de base Atenção Vamos colocar pra você Deixa-me ver É bufa cavalaria, é massa Investida poderosa Quem pode suportar uma investida avassaladoramente forte de centenas de cascos em uníssono Bônus de investida mais 12% para ginetes camponeses, lanceiros de jardim e cavaleiros de longima grandiosos Para isso, eu iria levar mais efetivamente Deve levar mais 15% O barco de vizinho Um barco de vizinho Tão da vida Numa chancinha Uma corrida Uma bomba de vizinho Vai usar um barco de vizinho Deve levar mais 15 mil Um barco de vizinho É uo Um barco de vizinho Deve levar mais 15 mil Nosso turno é gastar um dinheirinho pra construir um monte de coisa A maioria dos slots dá pra construir coisa pra caramba Olá, como vem? Pimba, mas o portão caiu Tem uma roto pra dentro aqui agora que pareceu umas da munchi falando Tá doido A patrulha perdida, vamos pegar Faltaria, né? Tá aqui Pode colocar melhorada aqui de novo Peraí que a gente já ataca aí Alta sentinela, uma guarniçãozinha, né? Sempre bom Shang Yu Melhor essa bagaça aqui Guarnição também pra você Aqui como é que tá? Harmonia pra Pra Yang, né? Então vamos fazer pra Yin agora Parroaxe aí pro level 2 E aqui agora vamos cometer Vigarices Espero que você esteja bem ocupado aí com seus vizinhos Mas tirando o Hexwatch do Mazdamundi Ele vai sentir bem o peso disso Bom, essa seriedade tem o layout que você tem que tacar por aqui Senão você se ferra muito Ainda assim é complicado Vocês vão ir pra cá Vocês vão ir pra cá Vocês vão ir pra cá Pra cá Aqui 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 Vai lá quebrar o portão Bora Lá vem o Anuki Aqui Acho que não deve estar com o laser ainda Ou tá Ela demora, tá? Não, tá não, tá de boa O Senhor Comordão En草 Para o pessoal Estar Emperos Minifesta Está в cita Céör 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 Chica Céör 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 Drog Jogar um cometa aqui, velho Oxi Amigo, não tem ninguém ali não, velho Que isso, o cara jogou com cometa do nada Tinha ninguém brigando ali Jogar um inimigo destruído, roubara Oh, sim! Guided by ancestors Seeking Kedah's foes Fight as one, spymas Acolyte of Secrets Acolyte of Secrets Acolyte of Secrets Acolyte de jogue Acontece na harmonia Mistura Vá se sentir Mesa Acolyte Amém O Jogar um inimigo O Ademão Pôs Cado, Cade e Coelho E o nome do Dragão Segura ai que esse esticodão já vai machucar Com vocês Sai dai longa, mas vai morrer meu querido Vem que eu não posso usar a espada do casco ai no monstinho ai Vai dar isso Foi longa mas ainda não sai, ele ta preso em algum lugar É, já vi antes Ele não sai 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 Ai vel, deixa a gente morrer Ele não sai sai 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 Ah, vocês estão causando aqui Uma espada pra você Ele não sai sai Só mais uma mordida e ele morre Ele não sai sai Ele não sai sai Ele não sai Ele não sai Ele não sai Ele não sai sai Ele não sai sai Ele não sai sai Ele não sai 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 Ele não 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 sai sai Esse cara aí, o Snigth tá pra cima, né? Aí ele fica aqui em Xinhpô. Ele já pegou quatro cidades já. General! General Celestial! Fique vigilante! Precisa o embusco! Bom, se passar a instabilidade, vai arrumar essa ordem pública aí. E aí tio, boa tarde. Wolfheart! Instrumento do Divino! Eu te abro com os dragões de Thurim. Fale! General Celestial! Eu te abro com os dragões de Thurim. Eu sou feliz. Natural! Child of... Shatshik! Eye of the Emperor! Ah, ele tava no desligurado da Aurora. Tá bom pra gente. É, na real ele fala ali que ele... A cada três turnos você ganha um daqueles recursos ali de cima, né? E aí se você ganhar uma batalha, reduz em um esse tempo de três turnos. Aí vem um ou outro. Mas não fala se tem limite. Tá bom pra gente. O Rexheart é a primeira cidade importante que a gente tem que pegar nessa campanha. E provavelmente uma das mais difíceis. Mas como a gente pegou rápido... É, de boa. Ogros famintos. O fedor infesta o ar. É um aroma inconfundível de ossos assados. Um bando de ogros surge do caminho. E saliva escorre das bocas colossais. Eles lançam o olhar faminto para a comitiva. O líder parado é uma exigência. Eles nos pouparão se dermos parte da nossa carne. E eles não estão falando da carga da caravana. Então eles morrem. Pô, agora que eu vi que eu ia perder um ogro disso aqui, sério? É, de paz. Então tá bom, né? Agora já foi. Cliquei rápido, eu só vi depois. Mantenha controle de três províncias diretamente ou por meio de vassalos e eletros militares. Você pode conseguir o verdadeiro poder por meio da conquista. Convoque tropas, marche contra seus inimigos e capture os povoados deles. As instalações adicionais e a renda oferida sob sua bandeira e darão poderes ainda maiores para guerrear. Isso aí. Skagg morreu. Quero que eu consigo pegar as duas já, velho. Bambu rijo. Um processo de secagem criado por um açougueiro ogro expulso da tribo por insistir em fazer receitas com vegetais. Fortalece a armadura improvisada dos camponeses, assim que torná-la frágil. Armadura mais dez, por unidades de camponeses com lança longa. Então onde nasceu uma esfera, velho? Aí me quebra, né, velho? Vamos botar esse aqui pra dar armadura pro leãozinho. O que você quer nos agradecer? Essa localização parece ser humilde. Ele tá um pouco machucado. O melhor momento pra atacar é agora. Executora. Até onde? Nossa, até aqui é meu território. Bom, aqui também é meu território. Descobre o dragão. Marcha. Começam. Ah, vambora, velho. Puta, espelhe grila. Surpreendimento. Diminuir suas perdas. Ouro é cobiçado por várias das raças, há pequenas minas por todo o velho mundo, e seus proprietários sempre almejam tirar sorte grande, ainda gerada mais 100. Ouro é cobiçado por várias das raças, há pequenas minas por todo o velho mundo, e seus proprietários sempre almejam tirar sorte grande, ainda gerada mais 100. Ouro de Wuxin, isso vai funcionar. Enquanto eu tento segurar ele lá. Fora por causa do bem desse Homensfera que tá aqui. Deixa ver quem que é o próximo aqui. O senhor da marreta também. Pode ser esse aqui. General Celestial Bureaucrat, Sorcerer, General Ouro é cobiçado por um dos seus proprietários. Agora tenho que adicionar o meu arsenal. Você pode me levar a mim. Essa emboscada não vai dar certo mais nunca, mas vamos lá. É, já falhou, já. Eu acredito. Vamos lá. Eu tenho os bichinhos ancestrais pra ajudar a gente. Eu acho que tem, né? Eu sei que acho que é só no meu território. Que não apareceu aqui. Talvez se eu recuar, um deles tem que ficar em marcha pra me atacar. Deixa eu ver. E aí eu entro aqui no meu território. Vamos ver, vamos ver. Veio em marcha. Mas não me atacou. Não, beleza. Se eu tiver no meu território e funcionar ainda a habilidade, tá ótimo. E aí se eu ganhar aqui esse exército morre por completo ainda. O que é o melhor dos casos pra gente. E aqui eu ainda ganhei reposição um turno, né? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Esses caras meio que podiam atacar os homenssferas para mim. Tá, elimine batalhas sem irmãs da Mood, e os sangue frio devem ser eliminados em nome da ordem, para que a espécie inumana aprenda lição. Ok, tem alguma coisa que eu posso usar aqui que vai atrapalhar ele? Não, então... esqueça. Atacamos aqui no meu território, beleza, a gente ganha a skill que eu preciso. Isso aqui dá para a gente se virar já, vamo lá. Vem lá. Tá, ele não quis se esconder lá atrás, é bom. Me dá mais tempo para brigar com ele antes que o reforço chegar. Ok. Vem lá. Vem lá. Vem lá. Vem lá. Vem lá. as guerras são marcadas por morte. Vem lá. Vamos executar a vontade do imp Tão e apenas pedido! Como é que o Maldonado se escondeu daquele tamanho? Uma decisão de acertar. Guidado pelo Ancestor. Acolite dos segredos. O Maldonado é mais confiável. Como um vento de fogo. O Maldonado é confiável. Com o inferno infinito Nunca me perguntou Os dragões me perguntam Marchando como um E a guerra Eu peguei para o Zor Posicionar o Zor O Zor O Zor Cheguei em você, Mazamundi Cavalier Explos urge Acabar Jovi Boa Eu vou Eu estou Primeira barreira Primeira 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 Drogons, restaura! Marcos em todos os dragões! For Kate! Carvalho! Sentido por Drogons! Show them our fury! Clean them fire! It pleases the Drogons! Revertors of Kate! Cavalry! Good positioning! Wind and fire! They will fall! It will turn against us! Defenders of Kate! Restore! Faster or meet your wings! Stone and steel! Sentido por Drogons! Cavalry! Naturalmente! Dragon are not crossbows! Or the Emperor! The Emperor! The Emperor! Let's go! Present archers! The Thrill of the Dragons! Move as wind! Dragon gun! Move as wind! There we serve! Blood is של us! O dia está chegando! O dia está chegando.. Paraäre todos nós! A grandeza! A gente vai para cima! Vorrião! A gente vai conseguir! Essa foi a constância que eu acho que conseguimos! O melhor pra cima! Morriga a fama da capitulada! E o nome do dragões! O que é isso? O que é isso? O verdadeiro garante do dragão em Amparo! Lute como um! Nunca contou para ele! Ou para o café! O que é isso? Encontre aquela água! Eu vou fazer eles sentirem antes de mim! Em Amparo! Eu tenho o guarda! 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 5x6 Agora você enfrenta a verdadeira mortais, Quail! Nele meu poder! Os inimigos do meu dragão e o imperador! Meu pai! Morre Mazdamund! 180 de vida! Caramba! Celestial, força! Preciso harmonizar, se necessário! O tempo, a certeza, está vindo! Nunca conquistou! Não tem medo! O tempo, que depende! Seja bem, o одним... E o que eu tenho tido? O tempo de A liberdade da minha própria força! Dragongon, prove a informação! Vais como um. Cavalry! Seeking Cathay's foes! March in ordered ranks! Praise the dragons! Cholesterol fury! For the dragons! It pleases the dragons! Shaper of Steel! Shaper of Steel! Sound the retreat, dragon! Come! Test yourself! I will ressource the dragon. Soaring the dragon. Let's get it! Remove the dragon up. I will be able to follow them. I'll be able to force them to avoid their sword. I will kill them! You really will kill them! I will kill them! What's the end? I will kill them dead. I will kill them. O poder e o balanço! E eu não vou! Muito bom, muito bom! Nunca duvidei! Caramba! Será que dá para vender essa cadeira dele para um monstro cocado? Os dragões estão no mundo! O poder e os dragões estão no mundo! Com talento e verdade! Glória a Deus! Vai embora! Se a Unidade não parar de perseguir sozinho, eu precisava desse modo! Eu acho que a gente perdeu só um camponês! Se é que a gente perdeu alguém! É muito difícil matar, mas dá muito! É muito louco! Mesmo sem o bichinho que dá muita regeneração para ele! Começava a bater nele, ele recuperava a barreira e parava de tomar dano! Como? Por favor, não é? Não, não. Não é? Não. Não. Não é? Não. 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 Vão pegar a reposição aqui. Bom, de trás é pra ter morrido. Boa. Fim da Gênese. Aparentemente, nem tudo está ao alcance do Rei Lagarto. Vitórias, por exemplo. Derrotou o Sr. Mazdamundi. Dimensão da área de liderança, mais 25%. Amuleto de Obsidiana. Dizem que esse amuleto preto é como o Piche e contém um gênio confinado, que desviará magias inimigas. Recense a petiço, mais 20%. Dizem que o Wuxing! Dizem que o Wuxing! Dizem que o Wuxing! Coração da Ordem. Pequenas falhas se acumulam. Logo, se quiser aniquilar qualquer oponente, alinhe cada detalhe com o propósito que você tem. Manutenção menos 30% do próprio território. Alcanço de movimento e campanha mais 30% do próprio território. E reposição de baixa mais 5% do próprio território. Sorceria. Torre. Governador. Um executador! Acomprado! Acomprado! Estrelas de Astromancia Os usuários dessas antigas relíquias conseguem prever o futuro Pois elas mapeiam as estrelas que brilharão no céu de Katai nos próximos séculos Custa eventos de magia de menos de 10% para feitiços super lançados E chance de erro de magia base de menos de 15% Eu vou deixar isso aqui com a Magia Cães de Wusheng Sorceria, através de mim Para o Celeste O J Várias batalhas ofensivas Dimensão da hora de liderança mais 10% ao atacar E liderança mais 2% ao atacar Eita, não acaba Exterminador de Répteins A extinção não parece fazer parte do grande plano Conquistou vitórias sobre os homens lagartos várias vezes Ele liderança mais 5% ao atacar com o homens lagartos Seguei ali Ufa Agora Esse daqui Burocrata da mais alta estirpe A mera presença do dragão de Jade garantia que a burocracia flua como o mar E o Yuanboe é o tubarão que nada sob as ondas Excelente descrição Controle mais 5 na província local O custo de construção menos 10% para todas as construções da facção E tempo de construção menos 33% para todas as construções na região local Minha eficácia pode ser aumentada Com certeza, general Humildade em todas as coisas Eu tomaria isso Para defender meus soldados Se você derrubar essas armas Se você derrubar essas armas Se você derrubar essas armas Obrigado, general Que Gabriel Monteiro Gabriel do Morte Instrumento do Divino Você gosta de passar, Anken? E de bolho molhadinho Os novices são melhores que os veteranos incertados Sim? Celestial Anken Qual o querido D Este é o trinta Ah... Pastor Rusia Música Senhor no... Continuing... Veriz definição para atacar... Não Lidera de los hombres Eu sou o warrior Eu sou feliz O genital Eu te vejo com os dragões... Eu accepto Então pode ser aqui mesmo, entreposto. Ajudar meus amiguinhos. Será que eu vou até meter a declaração de guerra nesse turno? Vamos ver. É, não em mim, né? Mas o Zatan já veio pra cima do guarda do Império aqui. Essa galera do portão sofre muito, né? Ah, eu acho que ela vai começar ali mesmo, canto direito do mapa. No mod ela começa ali, pelo menos, né? Não queria tanto estar jogando com o mod dela. Nossa, ia ser tão legal. Se a campanha co-op funcionasse direito, dá pra fazer uma campanha co-op com todos os dragões. Isso é mó legal também. Mas, né? Soca a baleia. Que nome, né? Imagina o ogro socando uma baleia. Que cena maravilhosa. É, até agora eu tô vendo dois stacks dos Scape. Mas ele abandonou a cidade, então não tem mais nenhum lá. Meus agentes retornam. E os relatos estão feitos. Isso requer a minha atenção pessoal. É, eu não sabia o que ele ia falar aqui agora. Ah, ok. A presa do dragão. Não, não mostra as forças inimigas. Pra alguém que tem espiões e não sabe o que você vai enfrentar, é difícil, hein? Tá, nos últimos meses, diversas pragas pestilentas e quebras de safras assolaram as fazendas de Grande Katai. Embora possam parecer casos isolados para um observador comum, e o Ambo enxerga mais a fundo que a maioria. As maquinações dos poderes destruidores estão em ação no reino, buscando enfraquecer e desestabilizar o funcionamento das províncias. Por ordem do dragão de Jade, agentes investigaram minuciosamente cada instância suspeita. Em cada um dos casos encontraram marcas, runas e glifos profanos nos locais dos desastres. Se nada for feito, será o começo de uma epidemia que devastará o coração rural de Grande Katai. Ok. Parabéns concluída. Ganhamos a permissão de comércio. Isso é bom, hein? Olha aí. Valor de venda de carga é mais 15% e renda de tarifas comerciais é mais 20% em toda facção. Os gananciosos burgomestres de Marimburgo sempre desejam estabelecer relações comerciais. Caramba, isso é muito bom, né? Cadê esse, rapaz? Eu não consigo selecionar o mestre da caravana. Será que é porque eles estão voltando ainda? Ou é porque ele não está no mapa ainda? Acho que é isso. Ele tem que estar no mapa. Menos, para os seus exercícios. Eu não vou ter um dia perdoado. Então, esse aqui ainda não... Acho que esse aqui agora é interessante. Supervisor da Corte Celestial. Quando os tambores de guerra rufam, regimentos inteiros de astromantes se preparam para cumprir as demandas do Império. Chances de sucesso das ações de heróis é mais 15% para astromantes, todos os personagens. Capacidade de herói mais 2% para astromantes. E resistência a feitiços mais 30% para o exército todo. Agora os camponeses estão como? Tancando bola de fogo na cara, velho. Currais de gado, as fazendas de gado maiores possuem terras amplas e instalações, mas bem estruturadas para os animais que abrigam. Lider dos homens. Pelo menos uns arqueiros para conseguir pegar a cidade. Governador e Executores. O Império. Eu acho que esse do Rio do Dragão está meio bugado ainda. Já mandaram nesse report, mas na vez que aparece ali que a mússola não dá efeito, eu acho que eles vão arrumar para o lançamento. Por enquanto não tem efeito. Sorcery me derrubou. Ah, de fato, porque xingar a mãe dá mais dano que meteoro. A gente já perdeu isso no RPG. A lição mais valiosa que a gente aprendeu foi essa aí, velho. Nossa supermercada é curta. O boss. Na procura? Oh, garoto! Você melhor me dê o que eu quiser, ou eu vou pegar isso de você! Ah, inclusive eles nerfaram o valor que você ganha das caravanas, eu vi isso ai no patch também, eles nerfaram o dinheiro que você recebe por atacar caravanas. É 4 stacks de skamen aparentemente. E vários skamen escravos, como é esperado. O problema é que eles tem caminhos subterrâneos, eles vão conseguir pular pro outro lado do rio enquanto eu fico meia hora pra dar a volta. Apareceu a facção da Ostank? Eu não vi. Tá curtindo o Rei da Tumba? Você tá assistindo o RPG lá do Youtube, Fox? Tá em qual parte? Ahhhh, por um momento eu acreditei, hein. Por um momento eu acreditei. A Tumba no Formigueiro? Ah, sim. A primeira Tumba, na verdade é a segunda Tumba que eles esbarraram na RPG. A primeira eles não chegaram a entrar até essa parte que você tá. A primeira tumba que eu assusturando o local, eu dou um impacto que eu porto no campo. A segunda? A primeira? Pra que eu Gardner? Que tal? Eu vou fazer esse caminho? Cáu para o primeiro turno? Caio para o nosso sombra? A primeira? E o primeiro turno? 3 canhão 4 canhão Nunca não faça! O que é que você quer? O que é que você quer? Arquilsto e equilibrio! Cuidado pelos Ancestors! O Imperador vai! Ordão e equilíbrio! Todos os outros! Sem sombra de dúvidas! Coloque em eles! Vámonos! Vámonos! Sentiax sentos! Vámonos em harmonia! Sentidos por dragões! Vámonos em harmonia! Vámonos em ordem! Vámonos em ordem! Vámonos! Vámonos em ordem! Entendido! Vámonos em formação! Vámonos em ordem! Vámonos em harmonia! Vámonos em ordem! 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 Ordre e equilíbrio! Pedindo como um! Selection em alimentos! Onde deverá ser ordem! Proenda a dragão! Mountains a lock-pass, com infinite pride Peasant Spearmass Ringing Harmony Shen Yang's face Without presentation Marchers Rise as one Grand Tenors Watch as one Wigant by Ancestors March in ordered ranks Ringing Harmony Move as Wig You We're the first Wigant by Ancestors The personification of the world Stay in the ramp I'm prepared Let's go Yes Right Wigant by Ancestors Move as Wigant by Ancestors We're the first Falting on the ground Cardio and steel Surrounding the Fang of the Cap's வ That they will die Mines and swords Arches Stones and steel Oh, meu Deus! Muito bom, o jogo parece que eu perdesse metade das tropas. O jogo parece que eu perdesse metade das tropas.